Olá meninos e neninhas, o meu nome é Lox, e hoje nós vamos mostrar pra vocês como é a nossa rotina da tarde. Mas antes, eu gostaria que todos vocês deixassem aquele like e ativassem o sininho, pro nosso cachorrinho loquinho ficar super felizinho. Vamos lá! E foi assim que eles viveram felizes para sempre. Ai gente, que legal! Eu acabei de terminar aqui o meu trabalho, e eu acho que já está na hora de eu buscar a minha filhinha na escola. Eu vou abrir aqui a porta, vou pegar o meu carro, e vou lá na escolinha daquela mocinha. Eu quero também conversar com a professora, porque a professora me disse que a Nini estava indo um pouquinho mal em matemática, e eu quero saber se ela está tirando notas melhores. Vou sair aqui do carro, vou abrir aqui a portinha da escola. Ok, a Nini é da salinha 1. Oi professora, tudo bom? Oi Lox, tudo e você? Ai, que legal! Como de costume, agora são 5 da tarde, e eu vim aqui buscar a minha filhinha. Ah, ótimo! Então, eu preciso falar da Nini. A Nini, ela está indo muito bem nas aulas, só que ela precisa estudar um pouco mais em matemática, porque ela está errando muitas continhas, está errando a tabuada. Ah, entendi Ninizinha. A gente já tinha conversado sobre isso. Você andou estudando a tabuada, Ninizinha? Hum... É... não. Ninizinha, você andou jogando no computador? Aham! Uai, professora, eu acho que nós identificamos o probleminha. Ela está usando muito o computador. Pode deixar que depois nós vamos conversar, tá bom? Sim. Ai, que coisa. Ninizinha, vamos embora agora, que nós temos que ir para a academia ainda, ok? Estudar, Nini. Ai, que coisa. Depois que eu pego a minha filhinha na escola, nós vamos para a academia, porque malhar é muito importante para a saúde. Ok, mocinha, agora entra no carro, que nós temos que ir malhar, hein? Ai, que coisa, Ninizinha. Você ficou no computador e não estudou a tabuada. Agora a professora disse que você está tirando notas baixas, hein, mocinha? Você acha isso engraçado, mocinha? Ah, isso não é engraçado. Quando a gente chegar em casa, nós vamos ter que fazer um planozinho de estudos para você, mocinha. Ai, que coisa. E olha só, nós já estamos chegando aqui perto da academia. Ninizinha, você malhou muito da última vez. Você já está com um musculozinho bem fortezinho? Sim. Ai, que legal. Você é uma mocinha pequenininha, mas os seus bracinhos são bem grandes, não é mesmo? Então, ótimo. Olha só, agora nós vamos chegar aqui na academia. Vou estacionar o carrinho e vamos encontrar a nossa personal trainer, que vai nos ajudar a fazer os exercícios. Vamos lá, Ninizinha. Olha só, a personal trainer já está bem ali. Oi, tudo bom? Oi, tudo. E você? Eu trouxe a minha filhinha novamente para nós terminarmos de fazer aqueles exercícios. Ah, sim. Tá bom. Então vamos começar. Por onde que a gente começa, hein? Por esse saco de bater? Aham. Ai, que legal. Pô, 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 pô. Tem que bater dez vezes. Dez vezes? Ok. Pô, pô, pô. Ai, eu acho que eu tô ficando muito fortezinho. Uhum. E a Ninizinha também tá ficando. Já, já a Ninizinha vai ficar parecendo um menininho de tão forte. Ai, que coisa. Então vamos lá. É, será que a gente pode fazer um pouquinho de esteira também? Eu adoro fazer esteira. Ai, que legal. Eu vim aqui. Rápido, hein? Ô, Ninizinha. Se fosse você, eu não corria muito, tá bom? Eu andava... Ninizinha! Você tá correndo muito, Ninizinha! Ai, eu pensava que a minha filhinha, Nini, não conseguia correr tanto assim. Mas eu acho que ela consegue correr bastante. Ok, eu acho que já está pronto de esteira. Agora nós podemos fazer um pouco desse daqui que nós temos que levantar os pesos, né? Ninizinha, acho que você tá muito fraquinha pra isso ainda, né? Não, mocinha? É, tá muito fraquinha. Não dá conta. É só pra pessoas maiores. Agora eu vou levantar aqui mais algumas vezes. Três. Ai, ai, cansei já. Nossa, eu tava querendo fazer cinco, mas não deu muito bem. Ah, então foi isso, Amandinha. Muito obrigado pela aula de hoje, ok? De nada. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau! Depois que nós saímos da academia, nós vamos pra nossa casa, onde a gente pede uma pizza bem gostosa e depois assistimos um filme. Como vocês podem ver, eu estou um pouco fedorento. Isso sempre acontece quando eu vou pra academia. Mas eu tenho certeza que quando eu chegar em casa, eu vou tomar um banho bem gostoso. Ninizinha, você tá sentindo o fedozinho? Aham! Ah, moizinha. É porque quando a gente faz exercício, fica com esse cheirinho mesmo. Mas tudo bem. Agora eu vou pegar o nosso carrinho e vamos pra nossa casa. Já está começando a ficar de noite, mas ainda nós podemos fazer algumas coisas bem legais. Ninizinha, qual sabor que você vai querer a pizza? Queijo. De queijo! Ah, eu tenho certeza que a pizza de queijo vai ficar muito gostosinha mesmo. Então olha só, nós já chegamos aqui na nossa casinha. Vamos estacionar o carrinho bem aqui. E vamos pedir a pizza de queijo. Mas antes de eu pedir a pizza de queijo, eu acho que eu vou tomar um banho, não é mesmo? Porque... Ai, eu estou um pouco fedorendo aqui. Então vamos lá. É... Ninizinha! Eu não acredito nisso, Ninizinha. Você deixou um bolinho dentro do banheiro, Ninizinha. Ninizinha. Você disse pro papai, Ninizinha, que é que o bolinho tinha acabado. Você escondeu o bolinho no banheiro, mocinha? Ninizinha, Ninizinha, olha só, você não sabe que não é muito higiênico deixar bolinhos no banheiro? Ai, que coisa, mocinha. Agora eu acho que eu não vou querer comer esse bolo mais, gente. Mas tudo bem. Agora eu vou esperar a minha higiene encher até o máximo pra eu ficar bem limpinho. E eu vou me levantar aqui da banheira. E nós vamos agora lá na cozinha. Porque eu tenho que pedir uma pizza, pois afinal eu estou com muita fome. Então eu vou aqui no telefone pedir uma pizza. Queria uma pizza, por favor? Tá bom, tchau, tchau. Ai, que legal. Ô, Ninizinha, você vai ficar sentindo um unicórniozinho aí? Ai, que legal, Ninizinha. O papai, ele vai pegar a pizza lá fora, tá ok? Pode ficar quietinha, mocinha. Ok. Ah, Ninizinha, e nada de ficar levando mais bolinho pro banheiro, hein, mocinha? Ai, que coisa. Tudo bem. Agora eu vou ali na frente porque eu tenho que buscar aquela pizza. Eu acho que o entregador já deve estar chegando dentro de alguns segundos. E assim que ele chegar, eu vou pegar. Eu pedi de queijo. Então eu espero que ele não traga o pedido errado, não é mesmo? Porque ele costuma, às vezes, trazer um sabor que eu não pedi. Mas tudo bem, vamos esperar até que ele chegue. Pronto, olha só, ele chegou aqui, o entregador de pizza. Muito obrigado, viu? Ai, que legal. Olha só o tamanho da pizza que eu peguei, gente. É uma pizza de queijo. Ei, moço, isso aqui é pizza de calabresa. Ai, eu acho que ele deu a pizza errada de novo. Aposto que a Nini não vai gostar muito quando ela vê que a pizza de queijo, na verdade, é de calabresa. Mas tudo bem, pizza de calabresa também é gostosa, não é mesmo? Então eu vou abrir aqui agora a porta e nós vamos ir pra cozinha. Aonde nós vamos comer essa pizza? Ninizinha? Sabe a pizza que era pra ser de queijo? Na verdade, o moço trouxe de calabresa. Pois é, mocinha. Ficou um pouco diferente o sabor. Não, Ninizinha, você vai comer sujinha? Ninizinha, você não tomou banho ainda, você está completamente suja. Ok? Então vai tomar o seu banho e depois termina de comer essa pizza. Ai, que coisa. Vocês viram isso, gente? A Ninizinha aí está comendo a pizza aqui toda sujinha. Agora eu costumo sentar bem aqui e assistir um filme. Bom, na verdade, eu não costumo assistir o Unicórnio. Eu gosto de assistir, talvez, as notícias ou então o canal de culinária. Mas agora eu vou assistir um pouquinho aqui, um jornalzinho, enquanto a Nini termina de tomar banho. Assim que ela terminar de tomar banho, eu vou colocá-la pra dormir. Porque já está na hora de dormir, não é mesmo? Ah, eu acho que a Ninizinha já está saindo. Ninizinha, vem aqui, sobe as escadinhas, mocinha. Agora já está na hora de dormir, ok? Tá bom. Tá bom, pode dormir, mocinha. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite.